Se o sentido da vida é a gente se desenvolver o tempo todo, a pergunta é como é que a gente faz isso? Se desenvolver significa aprender e também desenvolver novas habilidades. E para fazer isso, a maneira como a gente tipicamente imagina é, por exemplo, ir para a escola, ir para a universidade, aprender através de livros e assim por diante. E sem dúvida alguma, tudo isso tem o seu valor. Mas eu vou te falar o que eu acredito que é aquilo que mais gera aprendizado para a gente. É se colocar em movimento. Se a gente ficar parado, a gente nunca vai aprender tanto quanto a gente pode agindo, se movimentando. E essa é uma das razões pelas quais eu amo essa vida nômade. Porque uma das belezas dessa vida nômade é que a gente está literalmente em movimento de tempos em tempos. E esse movimento faz com que o nosso processo de aprendizado, ele seja muito mais intenso e muito maior do que se a gente estivesse sempre parado no mesmo lugar. Mas independente de você estar nesse movimento pelo mundo ou não, o fato é que você tem que estar em movimento na sua vida, no seu cotidiano, no sentido de estar sempre agindo. Agir é fundamental, porque quando você se coloca em movimento, uma das coisas que pode acontecer é você esbarrar em obstáculos. Acontece que quando você esbarra em obstáculo, aí é que as coisas começam a ficar interessantes. Problemas são a fonte de todo o aprendizado e são a fonte de todo o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Dizem que a gente só cresce na dor e no amor. A verdade é que na maior parte do tempo a gente cresce mesmo é na dor. Então a gente precisa passar pela dor de encontrar com certos obstáculos, com certos desafios, com coisas que num primeiro momento a gente não sabe como resolver, porque são essas coisas que nos ajudam a crescer e permitem que a gente se desenvolva. Então uma das coisas mais importantes que a gente tem que colocar na nossa cabeça é a atitude de realmente amar todos os obstáculos que aparecem no nosso caminho. Isso significa amar todas as coisas ruins que acontecem com a gente, porque cada uma dessas coisas ruins que acontecem com a gente são coisas que permitem que a gente se desenvolva se a gente tiver a atitude adequada. E aí E aí